Vai carregar, não mais. Vai carregar, não é bom. 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 Vai carregar mais um. Cheio de barra. Então galera, o trem fez a manobra, a locomotiva, né? Saiu lá da cabeça do trem, veio pra cauda, onde tá o cabuzo aqui. Vai fazer o engate daqui a pouco. E aí o trem vai partir com a locomotiva de recuo, tá? Porque não tem onde fazer o giro da máquina. E aí, vamos lá. Vamos lá.